Graça e paz! Seja bem-vindo ao Devocional Pão Nosso. Vamos juntos meditar na Palavra de Deus. E se você está pela primeira vez, eu quero te convidar a clicar no botão de se inscrever e ativar o sino das notificações e você vai estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Então, não quer ficar de fora? Se inscreva, ative o sininho e você vai receber aqui todos os vídeos que eu postar para abençoar a sua vida. Vamos lá, nosso tema de hoje é esse, cuidado com quem você faz aliança. Vamos meditar sobre esse tema, meu irmão. Temos aqui uma grande lição sobre os cuidados com quem fazemos aliança, com quem a gente se envolve. Isso é importante, isso fica de alerta, pois o inimigo trabalha de várias maneiras para tentar nos destruir e nos afastar da presença de Deus. Quero ler um texto para você que está em 2º Livro de Crônicas, no capítulo 20, os versículos 35 ao 37, que fala sobre o rei Josafá. Ele foi um grande rei, fez grandes coisas sim, mas ele fez algo na sua vida que nos dá aqui uma lição e que devemos aplicar em nossas vidas. Vamos ler. Diz assim, posteriormente, Josafá, ele era rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha uma vida ímpia. Observe bem esse texto. Era um tratado para a construção de navios mercantes, depois de serem construídos os navios em Esion, Jeber. Ele e Zé, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não poderam sair para negociar. Meu irmão, observe bem esse texto. É um texto bem claro. E nos dá aqui, já de início, uma lição, que é realmente aquilo que eu coloquei como tema. Cuidado com quem você faz aliança. Josafá, ele fez um tratado, uma aliança, uma parceria com uma pessoa que tinha uma vida ímpia. Diz aqui o texto. Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, que era rei de Israel e tinha uma vida ímpia. O que é uma vida ímpia? É uma vida pecaminosa. O Acasias, ele vivia uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. E Josafá, mesmo conhecendo Deus, mesmo ele vendo que Deus era com ele, nas coisas que ele fez, ele foi lá e se deixou levar por um tratado, por uma aliança, em troca de um benefício. E quantas pessoas trocam o Senhor por causa de um benefício? Trocam a palavra de Deus por algo que elas possam considerar que vai lhe trazer algum tipo de benefício, de conquista. Ele queria aqui, crescer, prosperar, sim. E ele, então, resolve fazer uma aliança com um rei que não respeitava a palavra de Deus. Isso nos dá uma lição, meu irmão. Nós devemos tomar cuidado. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, quantas pessoas fazem alianças com pessoas que não querem nada com Deus? Quantas pessoas concordam com aquilo que o mundo impõe dentro da igreja? Quantas pessoas estão se corrompendo por aceitar uma imposição deste mundo, por não obedecerem a palavra de Deus? Quantas pessoas estão deixando se envolver dessa maneira? O que aconteceu no passado, infelizmente, acontece hoje. E diz aqui o texto que era um tratado para a construção de navios. Ou seja, ele tinha um objetivo financeiro por detrás. Aí vem o profeta Elieza, filho de Dodava de Maressa, que profetiza contra Jezafa e diz, olha, por haver feito esse tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Ou seja, ele não conseguiu alcançar o que ele queria por causa da sua rebeldia, por causa de um tratado mal feito. Então, isso nos dá aqui, já de cara, um alerta. Tomem cuidado. Cuidado com quem você faz aliança. Ah, mas eu confio naquela pessoa. Eu confio naquele irmão. Eu confio naquele pastor. Eu confio naquele homem. Tudo bem, mas tome cuidado. Tome cuidado porque você não conhece o coração. Nós devemos vigiar, meu irmão. Esses dias tivemos aí um caso de um suposto líder, um pregador, um pastor, que estava tendo aí, abusando de crianças, enfim, saiu na internet, na mídia. Triste essa situação. Então, tome cuidado. Nós não somos juízes de ninguém, mas nós devemos vigiar. E pedi sempre para Deus uma direção, um sinal, quando fomos fazer uma aliança, uma parceria com alguém. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em qualquer área, meu irmão. Olha o que Jeremias aqui, o profeta, ele nos ensina sobre isso. Jeremias 17, 5, diz assim. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas o cujo coração se afasta do Senhor. O que Josafá fez aqui, ele confiou em Acasias. E Acasias era um homem ímpio, era um homem que não queria nada com Deus. Isso nos dá uma lição, que nós não podemos confiar no homem, mas devemos confiar no Senhor. Então, você pode fazer aliança, você pode realmente se unir à pessoa, sim, pode, mas ore ao Senhor, peça para o Espírito Santo te mostrar, peça a Deus sinais, ele vai mostrar para você. Deus é bom, meu irmão, porque quando você faz uma aliança errada, as consequências são grandes, os problemas são grandes. O apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro, sobre aliança com aquelas pessoas que não tem nada de Deus. Sobre a aliança como Acasias, como Josafá fez com Acasias, que era um homem ímpio. Olha o que 2 Coríntios diz aqui, capítulo 6, versículo 14 e 15. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois quem tem em comum a justiça com a maldade, ou que tem em comum quem poder ter a luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente. Deu para você entender? Então, nós devemos tomar cuidado. Às vezes você está se envolvendo com uma pessoa que não quer nada com Deus, que é até contra a sua fé. Quantas pessoas se envolvem com pessoas que é contra a sua própria fé? E fazem aquilo por um interesse em comum, às vezes um benefício, um dinheiro, uma conquista, um bem. Mas não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. Então, tome cuidado. Tome cuidado para quando você fizer algum tipo de aliança, alguma parceria, seja de negócios, seja na sua igreja, qualquer lugar, para que você não venha depois ter prejuízo, ser prejudicado, tanto espiritualmente como aqui nessa terra. Então, é muito importante você entender isso e saber com quem você se envolve. Eu quero colocar aqui a reflexão para a gente poder orar. Eu coloquei assim, diz assim o texto. Todo cuidado é necessário quando se faz alianças, pois um acordo com quem não tem a mesma fé pode trazer grandes danos à sua vida. Então, peça sempre ao Senhor sinais para que você seja assertivo em suas alianças. Peça sinais. Peça para Deus uma direção e o Senhor vai te honrar. Amém? Glória a Deus que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Medita nessa palavra. Olha o rei Josafá. Um grande rei, mas ali foi levado pela emoção de conquistar, de crescer, se envolveu com o rei ímpio, que era Casias, e teve grande destruição com aquela aliança. Deus não quer que você venha a ser destruído. Pelo contrário. O Senhor quer que você cresça, que você seja uma bênção, e que as suas alianças, as suas parcerias sejam realmente alianças direcionadas pelo Espírito Santo. Se você pedir, o Espírito Santo vai te mostrar e vai te dar o sinal necessário. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por esse devocional, por esse momento de reflexão. Hoje aprendemos aqui mais uma lição, Pai. Sobre fazer aliança. Sobre fazer parceria. Senhor, sobre tomarmos cuidado. Pois, há muitas pessoas, Pai, que se dizem de Deus e não são. Pai, como o apóstolo Paulo declara, que aliança tem o crente com o descrente. Que aliança tem Cristo com Belial. Pai, não tem como. Não há como ter unidade, Senhor, com aquelas pessoas que não querem nada contigo. Como o Acasias, meu Pai, que era ímpio, Josafá se envolveu com ele. Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a tomarmos a melhor decisão sempre. E nos mostra em sinais, meu Deus, Espírito Santo, para que a gente possa fazer, sim, alianças com pessoas que professam a mesma fé que a nossa e estejam, meu Pai, de acordo com o Senhor. É isso que te pedimos, Pai. Abençoe-se, meu irmão, essa é minha irmã. Em nome de Jesus e você que crê, diga amém. Graças a Deus, amém? Medita mais nessa palavra que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe poderosamente sua família, seu lar. Deus abençoe as suas alianças, suas parcerias. E que o Senhor venha te mostrar sempre o melhor caminho. Fique na paz e na graça. Até o nosso próximo Devocional.